O autor do duplo homicídio foi identificado inicialmente como Deusunilo, de 80 anos. De acordo com informações da polícia, o idoso teria surtado, pego uma arma e saiu atirando em quem encontrava pela frente. A tragédia assustou os moradores do povoado Sapucaia, que fica na zona rural de Joselândia, distante cerca de 330 quilômetros de São Luís. De acordo com informações, o homem teria matado duas pessoas e baleado pelo menos mais três. Ontem, final da tarde, início da noite do domingo, dia 6 de dezembro de 2020, a gente começou a receber informações de que teria havido uma espécie de chacina, né? Várias pessoas sendo alvejadas no povoado Sapucaia. A gente começou os levantamentos, juntamente com o apoio da polícia militar. E até o momento, a informação que a gente tem é que houveram duas vítimas fatais e outras duas vítimas que também foram alvejadas, que felizmente não morreram, estão no Hospital Socorrão recebendo atendimento médico. E além disso, o suspeito desses disparos também veio a óbito e a gente ainda está apurando em qual circunstância. As duas primeiras vítimas foram identificadas como Ivonete e Valdeci. Os dois foram atingidos logo ao sair de casa. A mulher morreu na hora. Seu esposo, atingido por vários tiros na região do peito, foi encaminhado para o Hospital Socorrão. Mas a tarde de terror não parou por aí. Os relatos são de que o homem foi em direção a um bar e saiu atirando contra várias pessoas. Os tiros acertaram o homem que foi identificado como Cleones Luna, morador aqui de Presidente Dutra, que foi ferido e morreu ainda no local. O amigo dele, identificado como Osa, também foi baleado. Esse foi encaminhado para o socorrão de Presidente Dutra. Após cometer o crime, o idoso fugiu e foi encontrado pela polícia horas depois, já morto. O homem teria cometido o suicídio. Isso também há de ser esclarecido. A gente recebeu primeiramente a informação de que ele teria morrido e fizemos alguns levantamentos com o apoio da Polícia Militar da cidade. E a gente chegou à conclusão do óbito. Porém, a circunstância de se ele se suicidou ou não, isso também está sendo apurado ainda. A Polícia Militar esteve no local, providenciando a remoção dos corpos e realizando os primeiros procedimentos. As investigações vão procurar entender o que levou um homem de 80 anos a cometer tamanha barbárie. A Polícia Militar esteve no local.